Música 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 Achei a mão na taxa Não posso ir lá porque eu matei a segurança Não pode vir mais lá Nossa Destruiu meu carro pelha cova Você também destruiu Viu Sai Lur Vem aqui ó, beleza cara, beleza Vamos tomar, dá uma golinha de cerveja Dá uma golinha desse negócio aí Ô tio É café Olha ali as garrafas no chão ali Leva o carro então Mas cadê? Chamou o táxi atrás do táxi Cadê? Olha aí, quantas cervejas no chão Vamos taxista Vai cá, me atropelaram Entra aí, só vou dar café pra trás Então, onde vamos? Leva mais lá pra frente Marca aí ó Aquele mercadinho lá em cima, perto da biqueira Mercadinho, perto da biqueira É isso mesmo É isso mesmo tio Ô motoguerre, presta atenção rapaz Ô motoguerre tá colado aqui hein Eu meto bala hein louco Vai brincando comigo que você vê Vai motorista Vai motorista Vai motorista É muito legal Nós vamos sair da saca Não vamos beber Nós vamos... Nós vamos perder os efeitos das bebidas Que esse cara rolou de ciá Ah não Eu vou em Guarapé, tchau pra vocês Ah 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 Vamo... Vem cenário, vamo Guarapé né ganha mais Ah 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 Mara louco Vamo embora Vamo embora, vamo embora, vamo embora Vamo embora, vamo embora Vamo correr negar mais negócio Ele ficou puto Ele ficou puto, ficou puto Ele tá vindo atrás não? Não Vai embora Você pagou ele? Não Ha 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 Simbora, vamo simbora Aqui ó Tá vendo? Ô Aqui, aqui tem que... Pera aí, pera aí, pera aí Tem que beber o bagulho aqui Ah bebe andando né pera Eu vou ter que parar pro beber Vamo subir Pera aí, eu já não tô parando em pé O... Você tá louco Tô correndo UUH TOVA Ah, desculpa aí, ele é louco tio, desculpa aí, pera aí cara, espera aí cara, pera aí, ai, puxa, tem mais um aqui, tem mais um aqui ó, uuuh, sai, pega ele, pega ele pessoal, pega ele, ele é louco, faz dinheiro, dinheiro no chão, pera aí, eu tô olhando pro chão com a Kay aqui, pera aí o gavabudo, ah você é atropelado, você é atropelado, ai, gavabudo, pera aí, pera aí o carro, pera aí, não, vem, corre Pernacova, corre, olhamos pra baixo do chão, ha 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 ha, vai, polícia, 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 polícia Vamo lá Pena Cova, aqui ó, cadê tu? Ahn? Vamo lá Pena Cova Sai! Desgraçada, minha frente, carai De asa Desculpa aí cara, desculpa aí, desculpa aí Eu liguei aí Eu queria bater num cara, eu bati num outro Pena Cova Eu quero... Eu quero cerveja, cadê cerveja? Não tem whisky Passa a grana Não, pra dentro matou o cara Daí eu não vou conseguir cerveja desse jeito Morre louco, vamo entrar lá pra dentro Vamo entrar lá pra dentro Escandei da polícia aqui Daí complicou, tu matou o cara Ele deve tá ardendo pelas pernas tudo E os homens? Os homens? Ah, matei um osha hein Não sei, eu atirei Ah, foi no pé Mas eu atirei Ah, fudeu Fudeu Pena Cova, eu tô sem carro O que? Tô sem carro Éh, éh, éh Fofa Tá um fudido Vai morrer aí, seu gol Ah, oi, tá em três carros da polícia lá Pena Cova Caralho Vai morrer, desgraça Na bunda, na bunda Isso não é a bunda Na bunda É o peito Tinho de neném aqui Moô dormido Vem! Tá liberado, a polícia tá ali na porta Mas sei, deu uma sumida aqui ó Tem um carro Cor de arma, cor de arma Só que ele já tá pensando que é outro Vão sair de boinha vai Não, não, vão sair correndo Porque eles tão ali ó Tá ali, tá mirado ali Só correr, só corre, 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 corre Ah! Vamo pegar a Vivo não Aiiiii Aiiiii É louco cachoeira É louco cachoeira Corre cachoeira Pelo carro de supermercado aí Pelo carro de supermercado aí Corre Aiiiii A polícia Tá vivo aí, vai Vai Vamo, vamo lá por coisa Parai o carroiras atrás de mim Vai pra lá Vou roubar um carro aqui Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Rápido pra cá Cadê tu? Vem aí rapaz Roubei, roubei, roubei Vem, vem, vem Ei Você tá indo pra mim aqui rapaz Ai Certo, antes de supermercado Vem, vem, vem Vem! Vem! Sai foz, sai casado To sai, to sai, to sai, to saindo não entra não, não entra no peito não aqui não, senão a polícia vai atrasar a gente vou fazer o estacionamento vai esconder dentro do shopping lá, sei lá onde sei lá, vou me esconder em algum lugar aqui no Jovem do Chove acertaram um tiro ali rapaz aqui aqui tem? aqui tem? não sei, não sei, não sei aqui é um lugar, entendeu? ai foi isso ai entrei, entrei, entrei esconde, esconde, esconde aqui, aqui, aqui você é louco vai, 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 corre pra cá vai, 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 corre pra cá ai, filha de uma puta desgraçado ai, eu escapei, escapei ai, eu machuquei a perna vem pra cá vem pra cá, perneta ai meu Deus, que 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 tá gravando, né? rapaz do céu tem câmera, tem câmera nesse prédio não, né? deve ter, deve ter fica, fica meio escondido, esconde, esconde esconde, ai, mais louco me perderam, te perderam? pera ai to tomar, tomar uma cerveja ah, ta tomando cerveja agora, perna cova caralho coisa boa oh, ta tomando cerveja e joga tudo no chão ah eu vinha no chão? acerta ai, cai um pouquinho aqui ah, sim, claro caralho pera ai pera ai pera ai eu acho que perderam vamos buscar seu carro meu carro, eu não sei nem onde tá meu carro nem nem mais onde tá meu carro não, é verdade é igual do tu, ele gosta de cabelo verde ah, vai saber, é vai saber, é eu sei que vai falar uns bagulho pra mim e eu matei ele é isso ai cara esse é bullying, esse é bullying vamos ali pra pequena, se aqui liberou ali não vamos pra que lado que a gente vai daqui ó dá pra ir por aqui ó rapaz, eu tô ralando na parede aqui nossa não precisa arrastar a parede não briga com o povo, não briga, não briga com o povo olha, olha que gatinha pera ai, bota aqui olha pra você ver rapaz oi oi oi, oi passa o whatsapp do cachorro é você pode me passar o telefone do seu cachorrinho é eu quero levar ai no pet shop levar ai no pet ela nem tá cagando pra nós ai espera que eu vou te dar uma coisa pra te dar ó toma vamos embora, vamos embora que esse cara é louco vou subir ai ali pra cima? acho que é ai! sai! pera tio deixa eu roubar um carro pra mim novo subir ali pra cima é coisa de louco né é claro né tá de gritar na orelha dos coitados ai tô pensando que mostrando apenas a grama ai absurdo eu tô conseguindo subir não, tá muito alto essa ladeira aqui é tá dando canseira tá, canseira louco ai cadê o senhor? vambora não sei se consegue atravessar essa avenida aqui vou correr ai! 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 se eu tope ela agora eu vou passar pra cá desceu 셔야 ai o senhor pra cá, pra cá aqui! 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 Se eu to vendo ali na frente Pera, cara, não fui com essa cara, não, viu? Tá muito esquisito. Ó o contovelinho na frente, Penacoza. Que que tem ali na frente? Tu viu? Alienígena. Alienígena, Penacoza. Vão pegar, vão pegar, vão pegar. Pega, 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 pega. Pega, alienígena. Pega, pede. Fota aqui, saiba alienígena. Alienígena do passado. Alienígena do passado. Tu salvou a humanidade, tu salvou a humanidade. Pô, moça, desculpa, eu queria pegar o alienígena e ele fugiu de mim. Pega, Penacoza, pega. Quai? Abre pro chão o Hulk Nossa, a cara dele, rapaz Tu viu, tu viu Ela é nígena Vai entrar no banco Vai entrar no banco Tu é louco Aqui não é bom de fugir, não sai daqui Ah, polícia Tô ouvindo a polícia Tô ouvindo Lá pra dentro do banco Lá pra cima Coitada pequena Vou entrar na piqueira Usar uma metade de tu É, pera-cova Deu ruim Primeira, primeira, primeira Tomar alguma coisa aí sim, peraí Deu ruim, pera-cova Deu ruim mesmo É ruim A gente fica quietinho com a loira Aqui tomando os negócios A loira, me serve aí, mulher Porque Eu vou tomar aqui mesmo Deu tudo errado Vai cantar a loira de novo, hein Não, eu tô aqui Vendo longe da loira Loira Você é coroa Mas é boa Você é coroa Mas é minha amiga Desculpa eu voltar na sacada Mas me dá uma golinha, por favor Pena cova é viado Mas é meu amigo É, sandália é viado É meu amigo Loira, loira Sabe o que aconteceu? Vou explicar pra você uma coisa Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade Ah, vou que ver A gente, a gente tava lá Nossas primas Aquelas mais novinhas Entendeu? Entendeu? É, panela velha Nossas novinhas, né? Aí, sabe com o que foi se engraçado? Com o porteiro Com o porteiro Depois 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 o porteiro Não deu bola pra ele Aí ele matou o porteiro Mentira Você viu? Mentira Deixa eu olhar o seu perfil Você viu, você viu Deixa eu ver o seu perfil Olha Tá bom Mentira Não foi possível Preciso comprar mais Preciso comprar mais cerveja Eu acho que eu vou pagar a pouco Mas eu acho que eu vou pagar primeiro Então Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Me matou Eu acho que eu vou dormir lá embaixo Loira Vamos lá embaixo Tô aqui a caminha Eu vou ficar aqui no sofá então Então fica aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai lá, Loira Feliz Valeu Valeu